Hum, eu tô estudando aqui e o teacher falou que tinha outras formas de falar eu também em inglês. Ué, mas não é só me too? Me too não é eu também? Por que eu preciso saber mais? Ué, teacher, me ajuda aí, cara! What's up, learners? Júnior Silveira aqui, seu professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. Vamos responder a pergunta do Will, que pode ser também a sua dúvida. Afinal de contas, só existe me too pra falar em português, eu também? Será que só existe isso? Não, eu te adianto que existem aí várias outras maneiras, várias mesmo. E vai depender do contexto. O contexto de novo, né? O inglês é sempre contexto. Vocês vão entender o que eu quero dizer no decorrer desse vídeo. Fica aqui comigo, já deixa o like pra ficar feliz nesse vídeo, muito bem, deixa o like, me segue no Instagram, os links estão todos aqui embaixo, posto muito mais dicas de inglês lá também. Jóia, se inscreveu no canal, deu tudo certo? Ótimo, deixou o like? Vamos lá. Se você ouvir essa frase aqui, ó, I like this kind of music. Eu vou colocar aqui desse lado, ó. Flash, coloca aqui desse lado, por favor. Muito bem. I like this kind of music. Eu gosto desse tipo de música. E aí você concorda com essa pessoa. Você responde, eu também. Em inglês, provavelmente você responderia, me too. I like this kind of music. Me too. Ótimo, está certo. Mas, uma outra maneira de responder essa pergunta seria, pergunta não, essa afirmação, seria So do I. So do I. Se você traduzes ao pé da letra, eu tenho aqui So, então, do, fazer, I, eu. Então, então, faço eu? Como assim? Para pra entender aqui assim, ó. Então, faço eu, eu faço, eu faço, então eu faço o quê? Essa ação que você falou pra mim. Gostar de música, gostar desse tipo de música. Entendeu qual que é o lance da resposta? Eu também faço. Eu faço isso que você me falou. Que é gostar desse estilo de música. So do I. Eu uso o do, porque esse auxiliar, o do, ele serve tanto pra fazer a pergunta, juntando o like, lá em cima da música, também na sua resposta. Beleza? Tô prestando atenção. Bom, você está percebendo que vai depender da pessoa que você quer dizer que também faz aquela ação, seja você ou qualquer outra, e também vai depender do verbo que está na pergunta. Se você conseguir usar o do ou does naquele verbo da pergunta, esse do e does vai entrar na resposta. Olha só mais um exemplo. Alguma pessoa te diz assim, ó. They want to go now. They want to go now. Eles querem ir agora. Você ouve isso e diz, eu também, eu também quero ir. Você responde, me too, ok? Ou você responde, so do I. So do I. Porque eu consigo fazer a pergunta ali com want, usando o do. Ah, do you want to go now? Yes, I do. So do I. Então, esse auxiliar entra aí na resposta. So do I. Se você escuta, they want to go now. E aí você fala, pô, nós também. Nós também. Nós também queremos ir. Então, ao invés de so do I, troca esse I por we. So do we. So do we. Porque nós também. Ah, ela também quer ir. Ah, eles querem ir. Ah, ela também. Ela também. Ah, vai lá. Ela também. Então, fica so does she. She, terceira pessoa, com she, eu uso does. So does she. E não somente com o presente. A gente está falando aí de frases no presente. Agora, vamos para frases no passado. Ixi, que negócio doido. Se uma pessoa te diz assim, ó. I liked this kind of music. I liked this kind of music. Eu gostava desse tipo de música. Você percebe que eu peguei a primeira frase lá do presente e agora estou jogando para o passado. Eu gostava desse estilo de música. Vamos supor que estão falando aí de um pancadão. Sei lá. Eu gostava desse estilo do pancadão. E aí você responde. Ah, eu também gostava. Eu também. Mas esse eu também é no passado. Então, você vai falar o quê? So do I. Não, porque é passado. Então, basta você trocar o do por did, que é o passado do do. Ficando, então, so did I. So did I. Did I. É isso mesmo. So did I. Eu também. Isso aqui eu também no passado. Você sabia que existiu também no passado? They wanted to go. They wanted to go. Eles queriam ir. E aí você responde. Eu também. Eu também no passado, porque eu queria ir, né? So did I. So did I. Aí você responde agora com nós. Ah, nós também. Nós também queríamos ir. Fica aí, então, a resposta. So did we. So did we. Ah, ela também. Ela também queria ir. So did she. So did she. Nossa, muito difícil. Mas eu vou pegar. É só praticar. Todas essas maneiras que vocês estão vendo, tem o do, tem o does no presente, e tem o did, que está no passado. Somente com verbos, né? Verbos auxiliares e tudo mais. Agora nós vamos ver exemplos com o eu também, só que com o verbo to be. O famoso, incrível, maravilhoso verbo to be, que é o am, are e o is. Então, se alguém te joga uma frase assim, ó. I am an English student. I am an English student. Eu sou um estudante de inglês. Sou um aluno de inglês. E você responde. Ah, eu também. Eu também sou. Você vai falar me too? Vai, tudo bem. Pode falar me too. Mas você também pode falar so. So do I? Não é mais so do I. E sim, so am I. So am I. Porque agora temos lá na primeira frase o verbo to be. Verbo to be, quando tem am, are, you, is, você não usa mais do, não usa mais does, não usa mais did. Agora é só to be. So am I. Eu também. Ah, nós também. Nós também somos alunos de inglês. So are we. So are we. É assim que vai ficar. Nós também. Por quê? Porque com nós, we, usamos o are. So are we. Aí você responde. Ah, eu sou um aluno de inglês. Aí você diz. Ah, ele também é. Ele também. Ele também. Vai ficar como? So is he. So is he. Ele também. So is he. So is she. Ela também. Vai mudando de acordo com o verbo to be aí, ó. A pessoa também. Se você escuta essa frase aqui, um outro exemplo. He is in our house for a week. He is in our house for a week. Ele está em nossa casa por uma semana. Olha o to be. He is. Olha o is aí, ó. Se ele está na nossa casa por uma semana, você diz. Ah, eu também. Eu também. To be lá em cima, to be aqui embaixo. A pessoa é eu. Então, so am I. So am I. Muda a resposta. Você também. Você também está na nossa casa pela semana. So are you. So are you. Porque com você, you, usamos o to be, are. E não apenas com o to be no presente. Is, are, am. Mas também com o to be no passado. E você se lembra que o to be no passado vem em duas formas. Ele vem com was e vem com were. E vamos utilizá-los nas respostas. Eu também no passado. Olha essa frase aqui, ó. David was in London last week. David was in London last week. O David, ele estava em Londres na última semana. Na semana passada. E aí você diz que ela também estava. Sua amiga aí, ó. Ela também estava. Como é que você vai responder ela também? So was she. So was she. Ela também. Agora, passado. Was. Não é is. É was, porque está tudo no passado. Aí você muda a resposta de ela estava também para eles também. Eles também. Eles estavam em Londres também. Vai ficar so were they. So were they. Eles também. E além do to be e com os outros verbos, né, enfim, que você usa os auxiliares do e does, você também pode responder eu também com modal verbs. Com os verbos modais. Olha só um exemplo aqui com o can. Você ouve isso aqui de uma pessoa. I can speak two languages. I can speak two languages. Eu posso falar, eu consigo falar duas línguas, dois idiomas. E você também consegue. Você responde. So can I. So can I. Porque o can, modal verbo, foi utilizado lá em cima. Você replica ele na resposta. So can I. Nós também. Além do can, use o should também. Modo a verbo em geral. I should speak two languages. I should speak two languages. Eu deveria falar duas línguas. You should speak two languages. E aí você responde. Nós também. Nós também. So should we. So should we. Eu também. So should I. So should I. Ah, eles também. So should they. So should they. Uh-huh. Tá notando, teacher. Moda o verbo no futuro. Will. Se alguém... É will você aí, ó. Se você escuta. I will speak two languages. I will speak two languages. Eu vou falar duas línguas no futuro. Aí você responde. Nós também. No sentido de nós também iremos. So will we. So will we. Eu também. So will I. Olha só. So will I. So will they. Eles também. So will they. Tem outras maneiras de se dizer eu também? Tem. Ainda tem. Principalmente quando você usa uma frase no present perfect, que é o exemplo aqui, ó. I have done so many things. I have done so many things. Eu tenho feito muitas coisas. E aí você fala. Ah, o seu irmão também. Seu irmão também fez muitas coisas. Seu irmão também. So has your brother. So has your brother. Ou seja, o seu irmão também. Caramba, que coisa. Porque eu usei o have lá em cima. É uma estrutura de present perfect. E eu tô usando o have aqui embaixo também. Só que esse have, ele está mudado aí pra has. Por quê? Porque eu tenho your brother. E quem é your brother é he. É a terceira pessoa. Então eu não uso have com he. Eu uso has. É como se fosse so has he. Mas aí eu troquei o he por your brother. Seu irmão. So has your brother. Aí você fala. Ah, nós também. Nós também temos feito muitas coisas. So have we. So have we. Nós também. Não só com present perfect, mas o have no sentido de ter, né? De posse. I have a migraine. I have a migraine. Eu tenho uma enxaqueca. Enxaqueca. Migraine. Aí a pessoa responde. Ah, eu também. So have I. So have I. Eu também. Também tenho. Ah, o Alan e o Mike também tem. So have Alan and Mike. So have Alan and Mike. Que é como se fosse so have they, né? Mas eu pego o nome dos dois, jogo no lugar do they. O Alan e o Mike também. Eles também. Então você percebeu que tem tantas maneiras de dizer eu também, ele também, nós também, ela também, todo mundo também. É todo mundo também. Tem muitas coisas, muitas maneiras. Só que vai depender do quê? Do contexto. Do que falaram pra você e de quem vai responder, aliás, de como que você vai responder se também. Se é eu também, você também, ele também, ela também. Depende de muitas coisas. E aí você tem que prestar atenção na pergunta que foi feita. Se tem o auxiliar ali pra você jogar o mesmo auxiliar na resposta. Ou se foi um verbo que você consegue usar o auxiliar do ou does ou did pra fazer pergunta. E preocupe-se também com o passado. O passado dos verbos, o verbo to be, porque tudo isso influencia na hora de você responder. Então você pode achar mais fácil depois desse vídeo continuar falando me too. Mas lembre-se que praticando, colocando ali em prática, tentando tirar esse, arrancar esse me too, jogar o so do I, so can I, so will I, vai deixar o seu inglês mais polido, mais bonito, mais elaborado. E todo mundo vai ficar na brilhagem total. Entendeu, Will? Valeu, teacher! Thank you very much! Like nesse vídeo pra ficar feliz. Me segue lá no Instagram. Tá tudo aqui na descrição. Também tem mais informações sobre o meu curso Método ACT, que teremos novas vagas em breve. Inscrevam-se na Maratona do Inglês Descomplicado. Tá chegando. É de 13 a 20 de setembro. Tá tudo aqui. Vai na minha descrição. Tá tudo lá bonitinho. Eu quero você participando dessa semana junto comigo. Combinado? Não vai embora ainda não. Eu separei mais dois vídeos aqui pra você, que com certeza vão te ajudar muito, mas muito na sua jornada do inglês. Eu sou o Junior Silveira, and that's it for today. Thank you, thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês, meus queridos learners, lembrem-se, see you around. Bye. Tchau. 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 Obrigado.